Baile gostoso Muito atrapalhada, vou relembrar minha gente Chegava a noite, era aquele tempo quente Baixinho no pé do ouvido, convidava de repente Buscava o sanfoneiro, chegava todo contente Dono da casa pedia, não quero ninguém pra frente Não pode dançar colando, quero um baile bem decente Não me faça paredão, falava muito valente Baile gostoso, não há quem não gosta Pagode bom, nós dançava lá na roça Baile gostoso, não há quem não gosta Pagode bom, nós dançava lá na roça Quem não dançava, ficava lá no terreiro Arrancava de cadaque, soltava os portos do chiqueiro A porteira era amarrada, quebrava o galinheiro Desmachava a escada, roubava o galo no puleiro A cela era cortada, do pobre e dos cavaleiros Queimava a cerca da roça, fazia um grande fugareiro Falava o mundo e fubá, assim fazia os bagunceiros Roubava o saco de broa, que ficava no rio Baile gostoso, não há quem não gosta Pagode bom, nós dançava lá na roça Baile gostoso, não há quem não gosta Pagode bom, nós dançava lá na roça Já virando a madrugada, o sanconeiro tocando Acompanhando a oito baixo e três bebados cantando Tinha garruxa e faca, na cintura alguém dançando As dama lá na cozinha, um a um ia chamando Se tomasse um peru, logo neguia brigando Um tiro na lamparina, só via a mulher gritando Corria pra dentro do par, no penico tropeçando Uns caía na escada, outros por cima passando Não há quem não gosta Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Eu comprei um carro velho para ver minha namorada Mas no carro deu problema, eu fiquei sozinha na estrada Ela ficou nervosa e mandou eu escolher Entre você e um carro velho, é claro eu fico com você Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Eu passei uma semana sem comida e sem beber Mas não consegui passar nem um dia sem te ver Eu vivo sem alegria, pode falar quem quiser Mas de uma coisa eu não fico é sem o beijo de uma mulher Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Eu passei uma semana sem comida e sem beber Mas não consegui passar nem um dia sem te ver Eu vivo sem alegria, pode falar quem quiser Mas de uma coisa eu não fico é sem o beijo de uma mulher Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas de uma coisa certa nós não ficamos sem mulher Nós ficamos sem dinheiro, nós ficamos sem trabalho Nós ficamos sem escola, nós jogamos sem baralho Nós ficamos sem TV, sem sonho, sem café Mas e uma coisa certa, mas não fica sem mulher Mas fica sem TV, sem sol e sem café Mas e uma coisa certa, mas não fica sem mulher Você não sabe direitinho ainda, de tudo que te aconteceu Tuas amigas estão me dizendo, que cuspiu no prato que comeu Está tão cega que não viu ainda, a falta que eu te farei Mas na hora que o outro partir, você vai sentir falta dos meus braços E na hora que eu estiver sozinha, você vai lembrar dos carinhos que eu faço E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Você vai chorar, você vai sofrer e morrer de saudade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Quando o sol se abrir e você sentir a dor da verdade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Você vai chorar, você vai sofrer e morrer de saudade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Quando o sol se abrir e você sentir a dor da verdade Fico pensando como bom seria Se eu estivesse ainda ao lado seu Pra te levar pra passear no parque Mas ao outro você se rendeu Está tão cega que não viu ainda, a falta que eu te farei Mas na hora que o outro partir, você vai sentir falta dos meus braços E na hora que eu estiver sozinha, você vai lembrar dos carinhos que eu faço E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Você vai chorar, você vai sofrer e morrer de saudade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Quando o sol se abrir e você sentir a dor da verdade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Você vai chorar, você vai sofrer e morrer de saudade E vai ser muito tarde, vai ser muito tarde Quando o sol se abrir e você sentir a dor da verdade Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído O café me derrubou, foi só o começo, eu plantei o tomate também Não deu preço pra mamônia, batata, eu só me aborreço Aonde eu moro, não dou endereço, meu bolso virou até pelo avesso Dinheiro que é bom, eu nunca conheço Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Andar sem dinheiro, essa é minha sina, meu carro é velho, não sai da oficina Cortaram minha luz, ainda por cima, recebo a cobrança Virou uma rotina, eu devo uma conta em cada esquina O que tá me restando é uma velha rotina Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Escondo em casa um danado me acha das minhas cobras Todo mundo acha graça, já não sei mais quanto que devo na praça Falei que não pago, peguei uma firraça O nome eu não tenho, virou uma fumaça Mas eu não esqueço da minha cachaça Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído Já fui bem de vida, tomei o falido, quebrado por fora e por dentro moído A minha esperança era nessa eleição Eu fui pro comício igualzinho bobão Falei com os amigos que o homem era bom O que eu recebi foi um aperto de mão Estou esperando aquele empregão Enquanto não vem, vou chupando o perdão Tô solteirão Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Onde tem mulher bonita, pode crer que eu torneio Se tem festa de peão, sou mais um nesse rodeio Na arena do amor, eu não vou ficar de fora Se a menina olhar o cheiro e não quer, eu mando embora Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Se a menina é solteira, fico cheio de esperança Já vou logo encostando e convido ela pra dança Se a menina é muito brava, dou um jeito que está por fora Se a menina toma assim, eu passo a mão e levo embora Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Se a menina é solteira, fico cheio de esperança Já vou logo encostando e convido ela pra dança Se a menina é muito brava, dou um jeito que está por fora Se a menina toma assim, eu passo a mão e levo embora Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Tô solteirão, eu tô na praça Tô rindo à toa no meio da mulherada Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Esse mundo tá virado, tá de cabeça pra baixo Quem dizia que era macho, tá de brinco na orelha Pois se tem homem que gosta de outro homem Tá perdendo o seu nome, creve em busca e coisa feia Se tem mulher que gosta de outra mulher Ninguém sabe o que ela quer, diz que é feliz demais Homem valente, parecendo garanhão Começou a virar a mão, vive andando pra trás Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Tá tudo errado, cada um vive nas ruas Se o bandido tá na rua cometendo violência E o sujeito que trabalha o dia inteiro Esse virou prisioneiro de sua própria residência Se é de menor, não pode mais trabalhar Pode matar e roubar, não vai pra cadeia não O cidadão não pode sair de casa Que arriscar, entrar na brasa, tem que viver na prisão Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Esse mundo tá de cabeça pra machos Oh, oh, mundo virado Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Oh, oh, mundo virado Tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, oh, mundo virado Tá misturado, já virou uma confusão Ano que vem o mundo vai melhorar, eu já ouvi a falar no tempo dos meus avós Tem muitos anos, faz por não, vem transitando e o mundo desabando, tudo em cima de nós A roubalheira continua no país, não pode mais ser feliz neste mundo que nos dão As nossas leis ficaram só no papel, ai, 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 meu Deus do céu, olha a biciculação Oh, mundo virado, tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, mundo virado, tá misturado, já virou uma confusão Só quero ver o dia do julgamento, quando chegar o momento do Senhor aqui voltar Pois nesse dia vai ser tudo diferente, quem estava lá na frente no começo vai ficar Porque o dinheiro não terá mais validade, falou o dono da verdade, da justiça e do amor Nosso Senhor vem pra salvar a humanidade, quem fez a tua vontade vai morar com o Salvador Oh, mundo virado, tá tudo errado, isso não tá certo não Oh, mundo virado, tá misturado, já virou uma confusão Oh, mundo virado, tá tudo errado, isso não tá certo não O mundo virado, tá misturado, já virou uma confusão O mundo dá muitas voltas, muitas voltas dá ao mundo Nessa vida aqui na terra, eu já passei quase tudo Quando eu era pequeno, muita coisa eu aprontei Por causa de um acidente, até no hospital parei Mas com muita paciência, logo me recuperei O mundo dá muitas voltas, muitas voltas dá ao mundo Nessa vida aqui na terra, eu já passei quase tudo Quando eu era rapaz, por uma moça apaixonei Depois fui abandonado, muitas vezes eu chorei Mas o tempo foi passando, seu amor reconquistei O mundo dá muitas voltas, muitas voltas dá ao mundo Nessa vida aqui na terra, eu já passei quase tudo Hoje junto a minha amada, vivo com felicidade Curtindo a nossa vida, bem distante da cidade Um vivendo para o outro, aquele amor de verdade O mundo dá muitas voltas, muitas voltas dá ao mundo Nessa vida aqui na terra, eu já passei quase tudo Hoje junto a minha amada, vivo com felicidade Curtindo a nossa vida, bem distante da cidade Um vivendo para o outro, aquele amor de verdade Chorar eu já chorei, beber eu já vivi Mas se esquecer, meu amor não consegui Chorar eu já chorei, beber eu já vivi Mas se esquecer, meu amor não consegui Já vivi até cair, já passei muito sufoco Já tomei até na cara, fui chamado de cachorro Mas na vida eu descobri que beber não é solução E pra esquecer, meu amor não é solução E pra esquecer, meu amor não consegui Chorar eu já chorei, beber eu já chorei Chorar eu já chorei, beber eu já vivi Mas se esquecer, meu amor não consegui E já revirei até cair, meu amor não consegui Já revirei até cair, meu amor não consegui Já brinquei com a tristeza, por causa dessa mulher E pra esquecer, meu amor não consegui Mas se esquecer, meu amor não consegui Chorar eu já chorei Chorar eu já chorei, beber eu já vivi Mas se esquecer, meu amor não consegui Já andei desesperado pelas ruas da cidade Já vivi a noite inteira sufocando essa saudade Mas na vida eu descobri que beber não é solução E pra esquecer, meu amor não é solução E pra esquecer, meu amor não consegui Chorar eu já chorei, beber eu já vivi Os horários já sonhei, foi Deus a mim, mas sem esquecer meu amor não consegui. Na minha infância e depois que sou adulto, sempre fui um homem chuta, apaixonado por mulher. Um próprio rico, mas dessa vez fui homem, eu nunca fui um bisome, nunca andei de marcha reta. Hoje estou velho, tenho mais de outro filho, se não estou no vasilha, porque faço pra comer. Tá no meu bairro, moro uma loira gostosa, só me gritando bom, não sei o que vou fazer. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Aô, moçada, tô ficando velho, mas ainda dou conta do recado. Só vou na rua pra comprar o meu remédio, a malvada sempre segue pra chamar minha atenção. De vina e saia, de biquíni transparente, chego até ficar doente, quase morro de pressão. Pra cair fora eu me chamo de maninha, de gostosa, de maninha, não sei mais o que que eu faço. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Só vou na rua pra comprar o meu remédio, a malvada sempre segue pra chamar minha atenção. De vina e saia, de biquíni transparente, chego até ficar doente, quase morro de pressão. Pra cair fora eu me chamo de maninha, de gostosa, de maninha, não sei mais o que que eu faço. Um dia desse eu vou sair com essa malvada, nem que seja com viagra, mas vergonha eu não faço. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Gostosa, boa demais, com essa loira esse velho vira rapaz, bem linda, minha paixão, estou idoso, mas eu sempre fui machão. Um dia desse eu passei lá no sertão, subi morro, desci serra pra chegar numa prisão, mas a festa era longe e não tinha condução. Pra não caminhar a pé veio a imaginação, aluguei um automóvel que não era muito bom, a fube que era um cangaço só pegava no furrão. A turma deu um tranco, saímos do estradão, pescambou de serra abaixo fazendo um barulhão, faltava um pé de pé, me valeu, foi pé de mão. Vinha num canto e no outro, tava feia a confusão, do povo todo assustado com aquela assombração, valei-me Nossa Senhora, ô Virgem da Conceição. Nós entramos na cidade e avistei a multidão, era um grande casamento do famoso belião, o cartório estava cheio, tinha tetabelião, todo mundo admirava o tapo, era escrivão. Tava até unha arrombuda de tanto escrever no chão, que eu achava engraçado ele dando explicação. Hoje eu quero que os noivos prestem bastante atenção, a moçada depois que casa não pode enjeitar fogão, o fogão depois de pronto não enjeita caldeirão. O cabra depois que move não pode enjeitar caixão, o caixão depois de pronto não pode enjeitar o chão, e o chão por ser puloso como em qualquer cidadão. Aô moçada, e agora eu vou convidar o rei do calango, meu amigo Turano pra calanear comigo, deixa comigo a canhá. O meu nome é Turano, pra cantar eu me apresento, se for pra cantar calango, pra isso eu amo o tempo. Minha mãe calangueava antes do meu nascimento, calangueando na vida, hoje eu ganho meu sustento. E eu procuro um cantador que aguenta o meu talento, do peito bem cabeludo, do subaco fedorento. Se tiver boca de fogo, eu apago e entro dentro, se for de ferro eu amassando, o dia só rebento. Sou igual a cascavel que tem o olho cinzento, aonde dou o meu bote, não deixo gritar São Bento. Uma que eu tomo conta e outra que não dá tempo, reza, tô, reza por fora e eu tá de sangue por dentro. Obrigado a canhá, por ter me convidado pra calanguear com vocês. Obrigado ao povo mineiro e o povo do Espírito Santo. Vamos calangueando a canhá. Um dia desse, desse um caso de vestido, e eu cheguei numa função, até que eu fui bem recebido. Aonde tinha os caristã e os loucos já tinham bebido. Me esbarraram e me empurraram, me chamaram de bandido. E eu puxei da ferramenta e cortei o meu de vidro. Ajuntou setenta homens, vamos pegar o atrevido. E eu saí estrada fora, num galope meio corrido. Tive um ano e sete meses, dentro do mato escondido. Não ouvi galo cantar e nem cachorro dar latido. Me entreguei o delegado, mas não estava arrependido. Me pegaram e me trancaram numa gaiola de vidro. Ajuntou quarenta moças e fizeram um pedido. Salte logo o turano que ele é nosso querido. Morena usa o teu batom vermelho, e olha no estelho como fica bem. Põe aquele bonito vestido de chita, não esqueça a fita vermelha também. Estou contente, já estou rindo à toa. Te quero, minha patroa, pro ano que vem. Vou descer a serra, te levo, morena. Depois vou pro norte, te levo também. Vintei no para-choque do meu estradeiro. Sou um caminhoneiro e já tenho meu bem. Descendo a serra eu vou, eu vou. Com minha prenda eu vou, eu vou. Descendo a serra eu vou, eu vou. Vai, lá, lá, lá. Descendo a serra eu vou, eu vou. Com minha prenda eu vou, eu vou. Descendo a serra eu vou, eu vou. Vai, lá, lá, lá. Vou descer a serra, mas eu levo a morena comigo de qualquer jeito. Em cada marcha no carga pesada, te quero, minha amada, te quero, meu bem. Porque tem dia que pra um caminhoneiro, não sobra dinheiro, não sobra um vintém. E se é um problema que não me preocupa, se a gente vai à luta ganhando o que vem. Vou descer a serra, te levo, morena. Depois vou pro norte, te levo também. Vintei no para-choque do meu estradeiro. Sou um caminhoneiro e já tenho meu bem. Descendo a serra eu vou, eu vou. Com minha prenda eu vou, eu vou. Descendo a serra eu vou, eu vou. Vai, lá, lá, lá. Descendo a serra eu vou, eu vou. Com minha prenda eu vou, eu vou. Descendo a serra eu vou, eu vou. Vai, lá, lá, lá. Descendo a serra eu vou, eu vou. Com minha prenda eu vou, eu vou. Descendo a serra eu vou, eu vou Vaiá, vaiá Descendo a serra eu vou, eu vou Com minha prenda eu vou, eu vou Descendo a serra eu vou, eu vou Vaiá, vaiá Vou contar para vocês, vem no meio dessa dança Um pouquinho do passado, quando eu era criança Todo dia era assim, bem cedo o pai me acordava Vamos pra roça, filho, logo eu me levantava Nem pensava em retrucar as ordens que meu pai me dava Vou contar para vocês, vem no meio dessa dança Um pouquinho do passado, quando eu era criança Todo final de semana, a turma era animada Se escutasse uma sanfona, logo o grupo se ajuntava O baile corria à noite até a alta madrugada Vou contar para vocês, vem no meio dessa dança Um pouquinho do passado, quando eu era criança Na festa do mês de junho, tinha bingo e leilão Tinha quadrilha e fogueira, pescaria e pentão O povo se divertia com a festa de Sonzão O povo se divertia com a festa de Sonzão O povo se divertia com a festa de Sonzão Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do poeirinha, muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você Forró do poeirinha, bota pra derreter A moçada canta e dança, é isso que eu quero ver Menina, eu só quero com você me acabar Dançar a noite inteira, até ver o sol raiar Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do acanhado, é muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você Forró do acanhado, todo mundo quer entrar Porque é divertido, é fácil de dançar Quando você olha pro lado, tem velhos e crianças Todo mundo participa no compasso dessa dança Menina vem aqui, menina vem dançar Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do seu promesso, é muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você Forró do seu promesso, não tem dia, não tem hora Todo mundo tá entrando, ninguém quer ficar de fora Um gado tá sanfona, sacoalhando o coração Leve embora a tristeza e a maldita solidão Menina vem aqui, menina vem dançar Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do poeirinho, é muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do seu promesso, é muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você Menina vem aqui, menina vem dançar Eu quero aprender com você forrosear Forró do seu promesso, é muito fácil de aprender O balanço é gostoso, só depende de você O balanço é gostoso, só depende de você Se você quer saber mesmo quem sou Como dizia no ventano popular Alguma esquina na cidade ou lá no campo A qualquer hora podemos nos encontrar Sou aquele que sempre chega no pandango E fica olhando onde meu amor está Observando a loirinha, a mulata E a morena quando por ali passa Eu vejo que elas estão me olhando Escolhe a mais linda que eu vivo pra dançar E se ela for fogosa, eu danço, danço a noite inteira Eu danço só de danço massa Eu danço budinho e bandeira E eu só chego pelo baile No meio da povadeira Estou sempre ganhando uma mais linda famigueira Se você quer saber mesmo quem sou Como dizia no ventano popular Alguma esquina na cidade ou lá no campo A qualquer hora podemos nos encontrar Sou aquele que sempre chega no pandango E fica olhando onde meu amor está Observando a loirinha, a mulata E a morena quando por ali passa Eu vejo que elas estão me olhando Escolhe a mais linda que eu vivo pra dançar E se ela for fogosa, eu danço, danço a noite inteira Eu danço só de danço massa Eu danço budinho e bandeira E assim chego pelo baile No meio da povadeira E sou eu que sempre ganho uma mais linda famigueira E se ela for fogosa, eu danço, danço a noite inteira Eu danço só de danço massa Eu danço budinho e bandeira E assim chego pelo baile No meio da povadeira E sou eu que sempre ganho uma mais linda famigueira Música Melão, melão, sábia, é de laranjeira, sábia, a morena é bonita, sábia, namoradeira, sábia Corre em água cristalina, no ribeirão sem chover, namorar todos namoram, mas casar que eu quero ver Melão, melão, sábia, é de laranjeira, sábia, a morena é bonita, sábia, namoradeira, sábia Se eu soubesse que tu vinha, eu mandava te buscar, mandava um balão de ouro, para o sol não te queimar Melão, melão, sábia, é de laranjeira, sábia, sábia, é de laranjeira, sábia, A morena é bonita, sábia, namoradeira, sábia, no alto daquele morro, tem dois pilãozinho de vidro Um bate e outro responde, morena casar comigo Melão, melão, sábia, é de laranjeira, sábia, a morena é bonita, sábia, namoradeira, sábia Moça tu vestido branco, bardinho de tricolina, desengana quem te ama, casa comigo menina Meus amigos estão chegando, sou um homem de coragem Procurando um cantorzinho, procurando um cantorzinho, que anda dizendo bobagem Pra cantar junto comigo, tem que ter muita bagagem Acanhado estou aqui, venho ouvindo lá de fora Pra cantar um desafio, estou contra qualquer hora No mato que eu gasto nele, eu ponho a onça pra fora E põe a onça pra fora, toma cuidado selinho Eu tenho inteligência, faço o verso com carinho O castigo me aparece pra cantar um naniquinho Pra cantar um naniquinho, me trate com mais respeito Sou pequeno no tamanho, mas sou um homem direito Sou igual a você, que tem mais de mil defeitos E tem mais de mil defeitos, está muito enganado Ando cheio de amigos, cantando pra todo lado Você que anda sozinho, por aí abandonado Ando sempre abandonado, é você quem diz assim Vivo no meio das moças, rodeado de carinho Um cruzar na minha estrada, porque nela tem espinho Porque nela tem espinho, eu ando é bem calçado Você não enxerga bem, com o olhar embaraçado Na porta do botequim, todo dia embriagar Todo dia embriagado, é um comentário maldoso Eu vivo no meu trabalho, sou um moço corajoso E você que não faz nada, é um grande preguiçoso É um grande preguiçoso, eu tenho muita moral Perno firme no batente, lutando de sol a sol Sua vida é certinha, igualzinha a um azol Igualzinha a um azol, isso não é bem verdade Ando em dia com a lei, e tenho tranquilidade Tô sabendo que você deve em toda cidade Deve em toda cidade, é mentira sem tamanho Eu trago o nome limpo, com o dinheiro que eu ganho E você não paga nem a água que toma banho A água que toma banho, garanto estar em dia Gosto de tudo limpinho, essa é minha cortesia Você vive no escuro, por não pagar energia Oh meu amigo Celinho, diga lá seu acanhado Queremos agradecer todo esse povo animado Do acanhado e do celinho, o nosso muito obrigado